Fala rapaziada, então cara, boa noite primeiramente, antes que vocês comecem a me xingar no comentário Eu queria pedir desculpa a todos que eu não consegui responder ainda, mas eu prometo que hoje a noite eu respondo todo mundo, tá bom? É porque eu não tive tempo, galera, tem a Kelly, a galera aí dos comentários, tem um rapaz que pediu pra mandar um salve pra ele Que é de Natal, eu não lembro o seu nome, mais um salve, eu vou mostrar aqui, fechei a distribuidora mais ou menos meia hora, uma hora Eu fui na rua rapidinho, acabei de chegar, dez e pouco agora, vou mostrar como que tá a distribuidora, que eu tenho que arrumar ela Porque amanhã cedo a gente tem que trabalhar, eu vou encher os freezers tudo agora e vou ir deitar, vou responder os comentários e amanhã cedo a gente tem que trabalhar de novo Vou mostrar então como que tá a situação, olha só, tudo bagunçado porque não dá, correria muito grande, como a gente trabalha em dois aqui Meu freezer de latão, a situação dele, ó, acabou aqui, aqui fica uma fileira de dez latão, essa fileira aqui eu vendi ela toda e enchi de novo Latão de Brahma, mesma coisa Vamos ver aqui, eu vou limpar esse aqui, rapaziada Ó só, esse aqui é o meu freezer de long neck Tá muito vazio, é porque Aqui tá um pouco escuro, né, mas ó, os vinhos acabaram, long neck, corona, estela, Heineken Booth ainda tem Mas esse aqui tá escuro Esse aqui é outro freezer meu Esse aqui ainda tem bastante coisa, mas eu vou arrumar ele, porque esses latão eu coloquei aqui porque começou a acabar dali Aí eu coloquei em outro pra gelar Esse aqui é um outro freezer meu, botei uns vinhos aqui pra gelar mais rápido Tem umas caixas de Brahma ainda, que vendeu pouco, é sinal de semana As Skolbits nova, lembra do vídeo? Tá vendendo bem, tá? A pequenininha, calma aí Aí, ó, tudo gelado, vendendo pra caramba Ó o saquinho, pra vocês terem noção, o quanto que vendeu Vendeu? Vendeu bastante Litrinho Meu pai tava aqui, falou que acabou os litrinhos de Brahma tudo, ó Litrinho, tudo vazio Itaipava ainda tem Ó, quebrou um ontem, mas não deu tempo de limpar Mas eu vou limpar amanhã Porque hoje também não deu tempo de limpar não Só vou encher e botar pra gerar de novo É, 600, eu quase não vendi Vamos aqui o outro freezer Aqui, ó Coca-Cola Tinha três fardos Vendeu, sobrou só aquilo Energético, sobrou um pouco Latão de Serrana tem bastante Reine, que aqui tinha Itaipava, acabou Skol Vendeu dois Deixa eu ver aqui minha sacola Dá uma bagunça, gente Que vocês nem tem ideia Vendeu um pouco Aqui tinha uma Petra escura Vendeu Com Itaipava, Skolbits Olha só a bagunça, mano Os portos abertos Porque não dava tempo de fechar Esse aqui é cigarro Minha maquininha É... Sai hoje também O vídeo, vai sair dois vídeos agora à noite Vai sair o vídeo do meu faturamento da maquininha Vou dar só uma prévia pra você Hoje é... Foi o faturamento de hoje Na máquina Olha aí Calma, deixa eu focar Aí, ó 700 reais na maquininha Eu vendi hoje Tô provando a nova Skolbits Top Chegou Tô tava tentando aqui Colocar pra fazer live Que eu ia fazer uma live agora Pra mostrar pra vocês Mas não deu, tá? Então O Gin Já vendi Aquele que chegou Aqui é assim Chegou, vendeu Tem isso com a gente, não Skolbits A galera compra quente, ó Eu rasgo o pacotinho pra vender Porque não tem essa Tem que vender aqui, mano É... Mostrar mais o que aqui Whisky Eu vendi um cavalo branco Que tava aqui Vendi um Ballantines Vodka Vendi um monte É porque eu puxo pra frente, né Mas eu vendi bastante Cachaça mesmo, véi Vendeu demais Olha só Tudo vazio Esse aqui é o telefone que eu uso pra trabalhar Aqui da distribuidora É o que o pessoal faz pedido Vou até colocar pra carregar Vamos ali na parte do latão Vou ter que mostrar Ó Cantina da Serra Olha o tanto que vendeu Galioto vendeu Vendeu um Deu grano Gin Vendeu duas garrafas Vendeu uma bananinha Coca-Cola Não vendi Não reparem a luz piscando Porque essa luz tá queimando, véi Olha o tanto de cristal que vendeu Vocês lembram a altura que tava? Ó Vendeu mais ou menos umas 20 caixas Itaipava Olha o tantinho que tem É Essa local aqui Que tava alta Olha o tanto que já vendeu E ela vai abaixar, tá? Porque eu vou botar umas 20 pra gelar agora E vai abaixar Start Vendeu Vendeu uns 3 pacotes Rain Que lembra que eu falei que eu comprei 5? Eu já tinha essa, tá? Vendi duas Então rapaziada É isso aí É Como eu falei Eu vou tentar responder todo mundo Que me pediu Esse comentário Eu não respondi porque Cara É muito A gente trabalha muito aqui Eu espero que vocês entendam Que às vezes Eu não consigo responder Esse comentário Porque Eu tenho que ficar no WhatsApp da empresa É Eu tenho outras coisas que eu tomo conta Então Tem outras empresas que A gente toma conta E É entrega É cliente É tudo, beleza? Vou ver Deixa eu te mostrar aqui Tá meio escuro Aí, ó Saca essa bagunça Que tá aqui Não dá pra ver direito Porque tá escuro Eu não consigo ligar a câmera agora Vou voltar aqui pra luz Mas é isso aí galera Vou ter que Encher os frizzes agora Aqui Vou mostrar pra vocês Refrigerante Vocês acham que eu vendo pouco? Sente só Acabou o refrigerante Rapaziada Vendeu tudo Praticamente Lata Olha como ficou vazio Aqui Ice Red Bull Juninho Tem dois só Eu botei um pacote Corote de limão Então É isso Vende tudo Eu vou dar uma geral Amanhã vai vir um cara pra cá Amanhã é domingo Ele vai ajudar a gente aqui Porque a gente fecha amanhã Meio dia E tem um churrasco Da nossa família Então a gente tem que Vai precisar de ajuda Aí nós paga a diária Do cara Então rapaziada Esse vídeo Ficou um pouquinho grande Mas foi pra explicar a vocês Que eu vou responder todo mundo Tá bom? Eu sempre deixo o Instagram Da distribuidora Nos comentários Que é pra vocês Mandar mensagem lá Que eu respondo Beleza? Ah minha cachorrinha vindo Ei neném Ei meu amor Dá um oi pra questão do vídeo Ei paixão Então Vou rapaziada Vou parar por aqui Que eu tenho que fazer Um outro vídeo pra vocês E Tenho que arrumar a bagunça Que já é dez e meia Beleza? Então quem gostou Se inscreve Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu